Olá pessoal, aqui é o dia trazendo mais vídeos para o canal, estamos jogando Ballistic Overkill com o Furioso, vamos ver o que que dá aqui, ah é aqui é muito sniper cara, não sei não é cara viu, ver se vai dar ruim aqui hein. Ah, tem só quatro pessoas, ah não, ai não né. Pa-da-da-da, pa-da-da-da... é só quatro pessoas só a não tem cinco agora é dois meu time é desde o time dele até as lojas a boa E aí o o o o o o caramba então tá né o furioso um balístico overkill aprende brincar um pouquinho e a série o cara tá em cima caro E aí E aí não né cara aí ficou não ficou legal isso é até um e seis agora E aí E aí para lá a list overkill Cadê? Caramba, o cara... Pelão, hein? Do outro lado. Cadê a galera, cara? Tô faltando um monte de... Não dá pra subir. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Mais um. Bom, na 12 mesmo. O que nós é assim, tá ligado? Até na 12. Não tem vida? Não, não tem vida não. Vai, para lá. Aparece, pessoal. Porra. Como assim? Não vai aparecer ninguém mesmo? Ai! Ballistic Overkill! Isso aí, matamos ainda, né? Falta a conta aqui. Temos oito pessoas... Oito pessoas... Personas jogando... Ballistic Overkill. Já começou... Vamos começar a encontrar mais gente aqui. Matar ou morrer mais, né? O problema desse Ballistic Overkill, todo mundo quando corre, o Ballistic Overkill aparece no mapa, tá ligado? Então... É, é ruim. Deu! 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 Vem aqui! Todo mundo que corre, aparece... é explotado no mapa aí. Sacanagem. Ah, vai embora. Valeu! Opa! Cadê a vida? Cadê a vida? Cadê a vida? Cadê a vida? Então... Porra, vamos correr, para encontrar a gente. Senão a gente não encontra ninguém. E aí não fica legal. Opa! Pera. Onde eu estou? Focado Tchau Joguinho ali Vai, vem Vai, cara Estou aqui só de boa passeando De boa passeando Bora lá Vai Vai, cadê? Caramba Ah, agora só tem dois Nossa Aí não, hein Aí complica o jogo Termina logo isso Aí não, hein Só que tem dois Tentou mudar de time, cara Equilibra lá Fecha Ai, 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 ai Aposta um pouquinho só, né? Let's do this Tem, ai, tem que correr lá Pra pegar o cara, entendeu? Não, 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 não meu Deus e aí cadê acabando Acabando, pessoal. Ela acha que está acabando. Oh, morri. Caramba. Morri. Lá. Salvar. Corre. Está acabando. Dez segundos, pessoal, para acabar. Até que enfim... Vai dar doze, hein? Acabou. Meu time venceu. Também não tinha ninguém, cara. Para jogar praticamente está bem ruim. 35 a 19. Só para mostrar um pouco do personagem para vocês. O Vanguarda. Só isso. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreve aí. Deixa aquele like no vídeo. Ativa o sininho. Até mais. Falou aí. Oi. Aqui foi o Ballistic Overkill. E o 588 ainda. Vai. Vídeo nível. Vamos trocar contra... Vídeo nível 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 nível